E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e Sérgio, todos bem-vindos a mais um episódio de Estelares. E olha lá galera, minha frota está completa e veja se vocês notam a diferença aqui dos nossos encuraçados. Tem um encuraçado com armas bem grandes e um encuraçado com as saídinhas aqui na lateral. Olha lá que interessante isso aqui galera. Eu fiz dois tipos de encuraçado, nós temos o encuraçado de porta-aviões, que basicamente é um porta-aviões, porta-naves por assim dizer. E nós temos o encuraçado que é o a distância, artilharia, que é focado em lasers e canhões eletromagnéticos. Apesar que eu quero mudar isso, eu quero pegar algumas tecnologias melhores. Porque eu estava vendo uma navezinha, um passarinho que passou por aqui, agora há pouco, e eles usam muito escudo, cara. Escudo laser não é bom. Projeto especial, completo. Então vamos entrar em guerra com o passarinho comunista aqui muito em breve. Incrível, por aquilo que parece, a tecnologia dele está superior. A gente já está basicamente tudo no nível 4. Se ele está com a tecnologia superior, ele significa que as armas dele são tudo tier 5. São armas bem devagar. Bem devastadoras. Então temos que melhorar aí a nossa tecnologia. E, olha lá, pegamos sintéticos agora. Só falta uma tecnologia, galera, pra gente poder pegar e virar sintéticos robôs totalmente, né, cara. Só que é aleatório, né, então é uma tecnologia da engenharia, ela já pode aparecer pra gente. Mas é quando ela vai aparecer, cara, é totalmente aleatório, tá ligado? Então não tem muito como controlar. Eu vou tentar pegar as tecnologias 4. Porque as tecnologias... Preciso pegar arma também, na verdade, né, cara. Só que esse canhão aqui eu não gosto muito dele, não. Então eu vou pegar a tecnologia 4 da mineração. É uma tecnologia 4, então se a gente pegar todas as tecnologias 4, eventualmente vai aparecer. Essa é a minha lógica, entendeu? Porque o jogo, ele meio que, ele dá essas cartas, né, cada ciência, ele traz para fazer uma carta, como se fosse nesse jogo, né. Você pesquisa algo, daqui a 3 meses a gente vai pesquisar aqui, uma pesquisa aqui na ciência, né. Deixa eu botar no rápido. E aí, quando isso acontecer, ele vai dar cartas aleatórias de volta pra gente, né. Tipo, a gente tem, no caso, 5 cartas aleatórias, se eu não me engano. Isso depende das tecnologias que você tem. Eu tava pesquisando mesmo? Aqui, né. Então, é totalmente aleatório, se a gente vai ou não vai pegar. E eu também quero aumentar a minha frota aqui, porque... Vamos bem economicamente, apesar de a gente estar perdendo bastante crédito energético. Construção completa. Logo, logo isso vai se ajeitar. E estamos fazendo muita grana de minérios, comida... Acabou de chegar no limite, eu vou vender a comida. Acabei de vender 10 mil de comida por 5 mil de crédito energético. Então, temos um déficit de um lugar, mas compensamos os outros, né. Olha lá o que eu falei pra vocês, tá vendo? Ali deu tecnologias totalmente aleatórias agora. Então, vamos tentar pegar as tecnologias. Isso aqui eu não vejo muito bom mesmo. Guarnição, base estelar... Nada disso aqui é bom, na verdade. Eu vou continuar jogando aqui, tá? Logo, logo a gente já pode declarar guerra aqui com esse passarinho. Não, não pode, né. É dia 55, daqui a dois anos. Mas eu não sei se a gente vai declarar guerra daqui a dois anos. Eu queria pegar pelo menos mais algumas tecnologias. De tier 5, tá? E principalmente aumentar a minha tropa. Porque eu não tenho grana pra sustentar uma tropa maior, entendeu? Aconteceu um evento muito bom. Os passarinhos comunistas... Ó, consigo ver a nave deles, cara. Eles têm 25 mil aqui, mais 7 mil. Eles têm bastante poder, cara. Deixa eu ver se eu consigo ver... Eu acho que eu não consigo ver o poder deles, cara. Nossa, 25 mil, cara. Olha, nível 4 não tá tão, tão, tão forte. Essa arma aqui é punk. Nível 4... Olha, eles estão com uma tecnologia boa, hein, velho. Bem equilibrado. Tô usando bastante escudo. Definitivamente, tô usando bastante escudo. É, só que eles declaram guerra com os caras aqui de cima. Com os ex-gemonistas. Hum, eu acho que esse cara vai perder, né? O passarinho aqui tá muito forte. Cambores de guerra. Meu pai amado. Ai, ai, meu pai amado. Fodeu. Mudou todos os planos agora. Ai, deixa eu arrumar meu chroma aqui, aqui, galera. Que tá bugado. Ai, chroma aqui. Estive bugando. Tambores de guerra. Pela primeira vez na história conhecida, as facções em guerra de Torbolan se uniram sobre um grande Khan. Este misterioso senhor da guerra, que, de acordo com alguns relatos, é um poderoso vidente, surgiu de uma casta guerreira e conseguiu o que muitos imaginavam ser impossível. Através de combinações de astúcia, carisma e genialidade militar, o recém-corolado grande Khan conquistou a lealdade e devoção total de todas as facções de Dorbolan. Agora que eles não estão mais ocupados matando uns aos outros, os Dorbolan estão voltando suas atenções para outro lugar. Grandes frotas estão se reunindo para a guerra. Tripulações tripuladas por guerreiros ávidos, que agora são companheiros eternos, apesar de serem inimigos mortais há apenas alguns meses. Eu sou o Vabridi, der, blá, grande Khan. Estou aqui para anunciar que a galáxia, a galáxia que a nova era, nova era, pitú! Que uma nova era está sobre nós. A era blá 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 blá, tudo faz. Basicamente, eles viraram uma nação agora. Discutir rendição! Tornar uma satrópia resultará em 10% de recebimento de reféns energético, menos de mineral e menos capacidade. Estava para fazer refém na sua rendição! Basicamente, ele vai declarar guerra com todo mundo agora, gente. O universo inteiro, basicamente. Ele vai sair dominando tudo. Tudo! Bora lá! O nosso sistema mais próximo aqui da invasão dele é esses daqui, né? Vamos ter que ir para lá, gente. Toda essa guerra aqui, deixa o passarinho lutar lá com os exterminadores do futuro. Porque essa treta aqui vai ser punk, cara. Só que isso aqui é... ao mesmo tempo que vai ser difícil, vai apresentar uma oportunidade muito boa para mim. Eu vou até revocar a garantia e o pacto de não agressão com esse pessoal aqui. Apesar que esse é um momento que a gente precisa estar junto, esse pessoal todo vai cair, cara. Acabou! Esse pessoal todo vai morrer. Sabe? Eles vão ser conquistados, cara. Não tem como, cara. Eles vão ser conquistados por esses bichos aqui. E... Vamos tentar pegar o território para nós, basicamente. E... O fato interessante desses caras aqui... Olha lá. Eles não têm tanta força, tá? Às vezes, esse evento, ele... Ele vem mais cedo. E aí... É foda quando vem mais cedo. Só que não veio mais cedo, graças a Deus. E já temos força para... Bater um pouco de frente. Se eles se separarem, pelo menos, né? E aí... O bom disso é... Eles vão dominar. E vai ser deles, basicamente. Basicamente, sumiu, tá vendo? Não é de ninguém mais. Entende? Quero dizer. Isso é bom porque a gente pode colonizar esses lugares aí. É expansão gratuita, basicamente. Vou fazer duas naves científicas. E duas naves de construção. Eu vou deixar postos aqui em cima. Ele, de fato, virou uma civilização. E olha, ele até está mandando uma nave construtora aqui para aumentar o território dele. Ele consegue fazer exército, tudo. Cara, olha só. Tem 30 mil aqui. Aqui tem... 25 mil. Tem mais 5 mil aqui. Eles têm muito exército, velho. Tecnologicamente, eles não estão tudo aquilo lá. Só que eles têm quantidade, cara. Muita quantidade. Tá todo mundo aqui juntinho. Chega aí. São próximos. Esse aqui é logo o sistema vizinho nosso. Ó, aqui, ó. Tem mais uma tropa, mas ela decidiu vir para o norte. É, mano. Acabou o império capitalista de vocês, cara. Ai, ai. Ó, pegamos torpedos devastadores. Esses torpedos são excelentes. Pica da galáxia. Torpedos devastadores. Se tem mais algum lugar que eu consigo botar esses torpedos, velho. Ó, aqui. Bota aí. Porta-avião, eu não consigo. E encoraçado, também não consigo. Só nas corvetas, né? Mas vamos atualizar elas, que a gente tem bastante corvetas, então é bom. Construção pode ser upgradeada. A questão aqui desse grande Khan é que ele vai dominar muito o território e depois de um tempo ele vai morrer. Tem um spoiler aí, né, carasco? Organismos... Organismos... Biológicos são mortais. Spoiler. E vai se quebrar o império dele, entendeu? Em várias nações. Igual aconteceu na história da Terra, né, cara? O Gengis Khan dominou, porra, tudo. E aí se dividiu tudo para os filhos deles. Olha isso, mano. Os caras transformaram o mundo em mundo... Os caras destruíram, velho. O mundo. Caralho, maluco. Tinha um mundo aqui também. Tinha um mundo aqui também, né? Caralho, os caras destruíram, velho. Atualizamos bagaça, velho? Bora então, Cacilda. Ó, vem aí para defender, mano. Bom que a gente só tem esse lugarzinho para defender. Esse aqui é o único lugar. Ah, não, eles podem vir aqui por baixo também. Não é nada bom, cara. Ih, olha lá. Coitado dos caras, né, cara? Estou... Estou chorando de tristeza para os meus aliados do norte. Estou chorando de tristeza. Estou chorando de tristeza. Uh... Maneuvers evasivos iniciativos. Uma das nossas estações está bajo at400. Uma das nossas estações de reciclamento foi perde. Uma das nossas estações de reciclamento foi perdido. Comerço interdimensional Construção completa Construção de Zeno Detetive Uma das nossas estacionais Está sendo perdida A gente tem umas armas bem longas Acho que a gente consegue atacar ele Antes dele partir Que miserento O cara está vindo aqui Para construir um negócio Será que a gente vai para cima dele? Ele está muito forte Está mandando aqui 15 mil tropas para cá A gente vai ter que lutar Com essas 15 mil tropas aqui Cara, o que eu faço? Ele vai vir para baixo No sistema Temos que parar para cima dele Tem que lutar Olha cara Eles não tem tanta tecnologia Que parar de ter medo E partiu para cima Vai, 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 vai Eles vão ir De um jeito ou de outro Eles vão ir Eles vão ir De um jeito ou de outro Eles não vão atacar Está vendo? Uma das nossas estacionais Está sob ataca Vamos lá pegar Vamos lá pegar Antes que ele pegue Aquela merda Cara, é muito É muito soldado Eu vou ter que criar Algumas bases aí Para a gente Repor A gente vai perder Muita coisa E vai demorar Muito para repor Ele vem do lado da puta Que pariu Uma das nossas estacionais Está sob ataca Uma das nossas estacionais Deve ser perdida Olha cara Qual é, velho Aqui ele perdeu Por carinha lá Uma tropa menos Para incomodar E bora lá Aqui É... Cadê a minha tropa daqui? Minha tropa não O meu... Esse aqui, ó Aí O porto estelar Faz aí O que você vai fazer, cara? É claro que você vai Meter bomba, né, cara? É claro, né, cara? Demite da frota Opa, boa, boa, boa Excelente Podemos ter mais frota agora Eu acho que eu vou botar Alguns cruzadores aqui Só pelo... Deixar um pouco mais equilibrado, né? Só pra ter 3 mil Tem mais 3 mil Porque a gente está com uma grana boa Pelo menos, né? Tá, será que a gente tanca aqui? Acho que tanca de boas, né, mano? A gente tanca aqui de boas, velho Vamos lá Eu vou aí, senão o cara vai quebrar a minha cidade, né? A música está muito baixa, né, velho? Será que está no máximo? É meio... É o silêncio do desespero mesmo Ai, ai, tá Vem cá Pesquisa Pesquisa essas coisas Pesquisa Depois inspeciona Por isso que eu já fiz duas naves Científicas Pra gente inspecionar essa parada bem rápido E já construir, né? E as minhas naves construtoras aqui também Porque ele vai acabar quebrando isso aqui tudo Que nave é essa aqui embaixo? Aqui em cima? 13 mil Tá de boa A fluta Zeno hostil detectada Olha, eu acho que ele não vai longe, na real, cara Eu acho que ele vai perder a maior parte das tropas dele, sabe? Eu não sei, eu sinto isso Então vai, taca esse misericórdia aí Bombardinho na minha cidade, velho Meu esquema a velocidade Vamos ver esse aqui em cabra lenta Vamos clicar aqui pra ver Os mais eficientes Ele também está bastante eficiente, na real Só que as armas deles não são muito boas, cara Não, eu tô de boas Olha só, quanta coisa a gente perdeu aqui de soldado, cara Ele tem mais uns 15 exércitos desse Construção completa Olha o tamanho dessa merda, cara Galeão Caralho Posso pegar essa tecnologia pra mim, não? Mais 13 mil Oh, Deus Dê-me a força Fodeu Só vaza daí, cara Vaza, 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 vaza Mano, desculpa a galera aí Desculpa, galera Aguente Tem um negócio que a gente consegue construir Esse lugar é onde produz a comida Tem uma coisa que eu consigo construir Cara, que eu acho que eu não peguei a tecnologia Na real É escudo planetário Ele diminui bastante a efetividade do bombardeio Mas eu não peguei Nossa, agora ele tá com 16 mil Agora não tanto mais, não Agora já é Elvis Cara, eu posso virar um tributário dele Eu posso me render Ai, ai Caralho, velho Eu não sei se eu dou conta, cara É muito... Olha lá, mano Tem 13 13 Não, eles se separaram agora, cara Porra, menos mal, né, velho Porra, menos mal Se separaram, aparentemente Se eles se separarem Eu até que consigo lutar contra Construção completa Aí, terminou Tem quantos de power? A gente tem... É, 23k de power Acho que a gente consegue dar conta aqui É, eu posso tentar recrutar Nossa, o cara perdeu uma província aqui, ó Os bárbaros, velho Olha lá, cara É... Dá pra dar mais guias do infernal Esse cara, eu não sei Não consigo mais recrutar agora Um mercenário dele Acho que ele ficou muito fraco Esses caras, eles também poderiam Se unir e virar um cã Um cã Um cã, um cã Um cã Um cã E destruir tudo Ele tá perdendo aqui, tá vendo? Esse cara vai perder, velho Ele vai perder pros passarinhos O passarinho vai ficar ainda mais forte Uma das nossas estações está sob ataca Um cã Eu vou pegar esse cara aqui Olha, ele tá indo pra outro sistema Boa Protocolo de custose ativado Mensagem abaixo Atenção civilização orgânica Vulneráveis biológicos espalhados foram detectados na população humana Para garantir a viabilidade de sua espécie no projeto custódia Todos os grandes centros populacionais precisam de inoculação Unidades de bioinjeção estão preparadas Para serem despachadas para seu espaço para a confirmação positiva dessa mensagem Ai meu Deus, que porra é essa, cara? Isso terá repercussões imprevisíveis Até essas repercussões serem reveladas A felicidade de nossa população será reduzida O silicron contínuo pode reagir de maneira positiva à nossa aceitação Ai meu Deus do céu, cara Vai, cara, vai Eu acredito na ciência Somos materialistas e vocês são evoluídos Apesar de ter uns pequenos defeitos neurológicos 10%? O que é 10% de felicidade, velho? Não é nada Vai lá, velho Ataque esses miserentos aí Que momento, hein, cara? Que momento Opa, opa, opa Não, não, não Volta que ele vai vir aqui A gente vai pegar ele na treta Entreposto construído Boa Valiza essa merda aí Aqui em cima a gente já cresceu também? Não, né? Aqui não tem o que fazer Cara, eu tô... Eu não sei o que eu faço, velho Temos créditos sobrando Vamos comprar Isso aqui Tá Consegue mandar vir mais? A foto já tá completa Por isso que eu tenho que ter Aumentar o limite Olha lá Mano, essa nave deles de Gantona É mó irada, velho Mó irada Eu consigo ver como é que ele é de força? Forçário? Qual que é essa frota aqui? Galeão Aqui, ó 45 mil de vida Holy Mas as armas deles não são boas, tá vendo? São bem fragitona Construção Nossa, ele foi detonado, cara Detonado, velho Detonado Mas essa parada demora pra destruir, ó By the way Eu tava pegando uma tecnologia dessa, cara Eu já não peguei Podia jurar que eu tinha visto uma pesquisa pra fazer um navio titã Oh O Grande Khan com o S derrota Será que os caras estavam aqui? Não é possível, velho Apesar de ter temido o gênio militar, não sei, o Grande Khan Foi derrotado no sistema LAR Olha lá Derrotamos o Grande Khan, velho Que coisa, cara O cara tava aqui Quando a armada que estava Que ela acompanhava estava perdido na batalha, blá, blá Ele não fala aqui dos feitos da humanidade? Porra, eu deveria ganhar um Um bônus permanente pro meu império, tá ligado? Porra, derrotou o Grande Khan Cadê a consideração, velho? Cadê? Cadê a consideração? Pelos vencedores A gente tá um pouco machucado aqui É... Eu vou deixar os caras destruir essa merda mesmo aí Não tem o que fazer Vamos recuar Olha, será que acabou o império dele agora? Não sei, cara Sei lá, eles ainda continuam em pé Mas morreu Morreu, mas continua vivo Morreu, mas continua vivo Ó, vamos fazer Esse taleiro, tá? Pra gente poder dar Reinforço rápido aqui Nas tretas Acho que eu vou fazer esse negócio aqui Que aumenta a minha velocidade de reinforço O cara tá firme e forte ainda Firme e forte Mas ele tá perdendo algumas guerras lá no norte também Pelo que parece, né? Como é que tá as minhas tropas aí? As minhas duas tropas Você Vem cá, pesquisa os projetos Não, vem cá Pesquisa os projetos Inspecione o sistema Você Só inspecione o sistema E você já vem pra cá Beleza? Vamos consertar a nossa nave aqui Cara, eu não quero, na verdade Derrotar ele já Porque quanto mais O território ele pegar do norte Melhor pra mim, na verdade, né? Esse cara ficou parado? Ah não, tá atacando o míssil lá Na galera da Construção completa Construção completa Inspecione esse sistema E você também Inspecione esse sistema Vamos, quanto antes Colonizar isso aí Pra impedir que o cara Colonize Aqui é vitória na certa Mano, você derrotou o grande canha, velho Que que é esses exército Parofeiro Parofeiro Nossa, eu queria ter uma parada dessa, cara Olha isso, cara Olha, olha Como é que é Dura Imaginou uma parada dessa Com armas poderosas? Não, essas merda Que ele está usando Tá, vem pra cá Vamos descansar Debris animado E olha lá, mano Os caras Contra-atacando Tá vendo? Estão contra-atacando Entreposto construído De volta Não sei se eles vão aguentar Mesmo a pressão aí Esse evento Deu muito tarde Que não falei pra vocês, né? Às vezes acontece Se esse evento Vem mais cedo E aí você não tem como Lutar, cara Contra eles Aí é só aceitar mesmo, velho Aqui é o grande canha Blá, blá Minha derrota Contra o Império Tecno Humano Foi um pequeno Passo Para trás Nada além disso Os mais humanos São bravos guerreiros E adversários valiosos Mas também cairiam Nos nossos pés A maré da história Está varrendo É... A maré da história Está varrendo Pela galáxia E nada pode interrompê-la Minha nova armada Foi montada Júlio Liberdade a mim agora Enquanto ainda dá tempo Então Ele morreu Mas não morreu Constra... Olha só Apareceu a tecnologia Do Titã Naves de guerra De antias Que são o orgulho Da frota Elas estão Abarrotadas de armas E normalmente Servem como naves Capitâneas Deve ser uma nave Dessa daí, velho Isso é lindo De se ver Aqui eu não estou Com pressa De derrotar ele Porque como falei Quanto mais força O cara tiver Ele está firme e forte ainda Tem 16 mil aqui Mais 16, 16 Vamos ficar só na minha Defendendo os nossos sistemas Que a gente conquistar Não vou procurar derrotar ele Construção completa Quanto mais forte ele tiver É melhor Pelo menos junto A gente consegue derrotar Ele meio que se separa Esse é o erro dele Se ele usasse todas as patrulhas Ao mesmo tempo A gente não tinha a mínima chance Construção completa Acabou de chegar E está vindo para cá Beleza Eu vou sair daqui Vim para cá, cara É mais seguro Vim para cá E você Você fica bem aqui Porque aqui eu tenho acesso A os dois sistemas, né Vamos ver o que ele vai fazer Pior que o cara Está putas comigo, velho Ai, ai Como é que está a estação aí, gente Aprimora toda essa estação aí, velho Faz estaleiro Faz posto de escuta Que é bom Vou tirar isso aqui Para fazer posto de escuta Ó Deu Dezesseis mil, velho Tá, mas novamente Se dividiu E esse é o erro do cara Será que é o Khan Que está aqui? Está vindo aqui? Vamos ver Tem dois exércitos Eu consigo ver Esse aqui é o Khan, não é? Não, não é o Khan, não Não, não é o Khan Esse aqui é o Khan Oh, louco, mano A habilidade do cara é dez Rapaz Debris animado Maluco, é brabo Nós temos mostrado uma nova tecnologia Galera 28 minutos Essa guerra vai levar a mais de um episódio É, vou ficar por aqui Espero que todos tenham curtido Meu nome é Mercantes E até, até mais